Ai, 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 deixa eu levantar aqui rapaziada, tamo aqui em Yukon Valley, deixa eu abrir aqui, vamos ver como é que tamo nessa manhãzinha, acordei meio tarde aqui, e é o seguinte galera, eu tô aqui em Yukon Valley, que é o mapa mais bonito do jogo na minha opinião e a opinião de muitos, porque a arma que eu vou mostrar hoje naquela série de armas que acompanham DLCs de mapas é a .300 e ela, logicamente, vem aqui no mapa de Yukon Valley, comprou a DLC, automaticamente essa arma aqui vai aparecer na loja pra que você possa estar comprando ela, é uma arma que abate da classe 7 até a 9, 7, 8 e 9 pode picotar com ela que vai dar bom, tem munição de ponta macia e munição de ponta de polímero, tem 4 munições no carregador e ela é uma arma fortíssima, um dos maiores prós dela é a quantidade de munição e a força dessa arma, o maior contra na minha opinião, vou mirar nessa pedra aqui, é o recuo, você tem que acostumar quando tiver com ela, atirar e já puxar pra baixo procurando a tua presa caso o primeiro disparo tenha sido ruim, beleza? Eu não sei se vou caçar aqui em Yukon Valley, comecei aqui pra mostrar a arma e tal, mas eu acho que vou caçar com ela em outros mapas, eu gosto muito de caçar com ela na savana, os búfalos choram, talvez eu vá lá tentar pegar um banteng também no mapa novo, vamos ver rapaziada, mas eu acho que eu vou derrubar um bizãozinho aqui antes só pra começar bem, então já vai dando aquele like, se você não conhece essa arma dá um like, se já conhece dá um like do mesmo jeito, porque se você conhece provavelmente você gosta e é um vídeo com arma que você gosta, então dá um like seu cavalo, quem não der like vai amanhecer o próximo dia faltando 7 cm na ponta da flecha, então fica ligeiro, vou mudar o horário aqui pro horário do bizão e a gente já volta. Galera, quando eu falo que esse mapa aqui é um dos mais bonitos do jogo, na minha opinião o mais bonito do jogo é por isso, você tá numa vegetação de tundra, do nada você vai pra outro posto e você tem aqui uma vegetação típica do Alasca, é muito bonito, daqui a pouco começa a nevar e tudo muda, fica branco, é coisa linda. Tem alguns bizolas aqui ó, tem uma zona aqui que sempre é cheia, vim exatamente nela, mas eu acho que não tem nenhum macho promissor aqui não, opa, essa aqui eu não conheço ou é a mesma, acho que é o mesmo pessoalzinho, vou abaixar aqui, já tô com o redutor, vou abaixar e vou dando uma avançadinha aqui pela esquerda, Ah rapaziada, ó tem um nível 4 ali, nível 3 aqui, eu acho que eu vou nesse nível 4 galera, vou tentar levar mais de um na verdade, lá é nível 3, vou tentar levar mais de um aqui, vamos pegar .300, já tá regular em 150 ó, que é a distância média que eu vou chegar deles aqui, eu tô com munição de ponta de polímero tá, então vamos lá, Esse aqui é um 3, esse aqui é um 4, atirei em um, atirei no outro, vamos ver, esse aqui tira o rim, esse foi bom, esse tiro aqui foi o bom, aquele lá tá capengando ó, ele ficou agressivão, mas já foi, você viu como que a mira puxa né, sincronizado, se liga, você viu que a mira puxa um pouco de lado, Mas é questão de costume, depois que você joga com ela, você vai sabendo o tanto que você puxa a mira de volta, cara eu achei engraçado que eles caíram exatamente juntinhos ali ó, levei dois machos de visão, um de prováveis 900kg ou mais, em questão de segundos, eu dei dois tiros naquele outro porque achei que não tinha pego tão bem, Mas quando eu fui dar o segundo tiro, já tinha descido 25 da vida dele, então provavelmente o tiro foi bom sim, só não pegou dois pulmões, vamos recolher ele aqui, e vamos ver como é que foram os tiros, Esse aqui ficou agressivo, mas não teve força nem pra vir pra cima, ficou capengando, chegamos nele aqui no nível 4, tá aí ó, tomou um pulmão a 158 metros, nem mudou o passo, ficou agressivo, mas viu, esse aí vai comer grama por baixo né, vamos pegar esse aqui, primeiro tiro, já tinha sido bom, segundo tiro no mesmo pulmão, e aí desgramamos com a vida dele, vamos aceitar ele aqui, Vou dar uma andada mais pra frente, não achando mais bisões por aqui, aí eu vou pra outro mapa, beleza? Mas vamos ver se a gente acha mais algum, só pra dar um pipoquinho, Achei uns bisões aqui ó, uma zona que eu sempre venho, quando eu preciso caçar a visão, tem uma zona aqui, e tem uma zona pra cá, que eu costumo achar eles também, e no caminho, já avistei um grupo de lobo ali ó, Ficar ligeiro, porque se eu der um tiro daqui pra lá, pode ser que eles me ataquem, eu vou, tá procurando, tem um bisão nível 4 ali, Parou ali a 280 metros, ele tá alerta, mas possivelmente é por causa dos lobos, tá pessoal? Então vamos dar ali ó, Ó, ficou agressivo, mas já não sabe o que aconteceu ó, tomou, vamos ver se já cai a vida dele, caiu, ok, o nível 3 fugiu, Ele tá gritando ali, mas já foi né, vamos ver se a gente leva ele com mais um tiro, se ele moscar, ele já tá se dobrando ali inteiro, Tchau amigão, ó, hehehe, vamos só buscar, tira 300 metros num animal de 850, 900 quilos, cai que nem uma jaca pôde, Ó, ainda tem bisão chegando aqui, porque é chamado de acasalamento, mas nem vou ligar né, o esquema é buscar aquele um que tá no chão ali, Logicamente, quando você for comprar arma, sua arma não vai tá com essa cor, tá pessoal? Você compra ela da corzinha normal, a minha tá personalizada, aí você pode ir na loja lá, ou no seu inventário e personalizar a tua, beleza? Gasta um pouquinho de grana do jogo, mas fica legalzinha a arma, Tô chegando aqui no bisão nível 4, vamos recolher ele aqui galera, e ver como foram os dois tiros, Primeiro tiro, ele quase pegou na cabeça, ele tava virando, passou bem na frente aqui, acertou a escápula e levou um pulmão, E depois só pulmão né, esse aqui quando bateu o bicho já tava mais pra lá que pra cá, Um bicho de 976 quilos, com um tiro ele já ia, mas eu dei dois tiros, vamos aceitar ele aqui, E agora vou pra outro mapa, porque eu quero testar essa arma aqui em outros animais, Aliás, não só outros animais né, tem outros mapas tipo Silverheed Peaks, Que se eu passar por lá, vou tentar acertar um bisão também, lá também tem o bisão das planícies, Mas, não vou ficar só por lá né, vou passar também na savana, e se der tempo eu vou passar na Austrália, bora! Rapaziada, tô chegando num búfalo aqui ó, e vamos fazer o seguinte, tô aqui na savana, Já vou pegar a minha .300 aqui, e vamos colocar a munição de ponta macia, Fechou ó, coloquei ali o projete de ponta macia .300 Magnum, tenho 49 deles ó, Vamos recarregar a arma, e vamos testar o projete de ponta macia, Muita gente não usa achando que é fraco, mas nada disso, A questão do ponta macia é que você tem que sempre focar o pulmão do bicho, Não adianta tentar acertar de frente, de revésgueio, de revestrége, de trivela, É o animal de lado aqui ó, vamos colocar 150, Tira o dado, olha a velocidade que o bicho cai, Aí vocês me falam, ai, eu uso ponta macia, mas não mato o animal, Sempre que vocês falam isso aí, eu imagino a aracida top term reclamando aqui pra mim, Mas mato o animal, é que vocês estão tentando atingir o órgão dele de frente ó, Tem que pegar bem de lado ó, vai, Agora não deu, aí ó, o que foi? Pra um ataque, a ponta de polímero vai ser melhor, Porque do jeito que bater, ele ia dar uma atravessada no bicho né ó, Tá vendo aqui ó, bateu no atravessor, Mas, nossa senhora, olha o que explode o bicho cara, Eu vou até olhar aqui o primeiro ó, 2% da causa da morte, O segundo 98, e olha isso, não pegou coração, não pegou coluna, Pegou órgão cara, mas é um dano absurdo, Vamos aceitar aqui, e vamos buscar o outro búfalo ali, Se fosse ponta de polímero, ia matar rápido também, Mas, a ponta macia a 150 metros, ela é um monstro galera, É um monstro, é uma munição muito boa, Tem dúvida dessa munição ainda? Assista meu vídeo de comparação, É só digitar aí no canal ponta macia, Que vai aparecer alguns vídeos que eu já fiz, Pode ser que te ajude na escolha da munição, A ponta macia é indicada pra quem prefere se aproximar mais do animal, Do que dar tiros longos, né, Pra quem gosta de simular mais, Inclusive, a ponta macia é muito boa, Chegamos aqui no bicho, Ponta macia dificilmente vai bater em mais de um órgão, Ali no outro bateu, porque eu tirei a 4 metros, né, Mas, numa distância ali de até 150 metros, Que é a distância máxima que eu aconselho a atirar de ponta macia, É um órgão, mano, vai pegar um órgão, Mas o dano vai ser absurdo, O animal vai cair rapidamente, E a trezentona faz o seu nome aqui na savana, viu, Eu vou andar pro lado de cima ali, Pra ver se eu acho mais alguns animais, Pra tá abatendo com a ponto 300, A arma que acompanha o mapa de Yukon Valley, Bom, tem um outro grupo de búfalo aqui, ó, E tem um no meio do capim, Eu não tô conseguindo ver o que é, Vou tentar acertar, Acho que aquele ali é macho, Ele tá a 147 metros, Vou colocar a 150, Mirar mais ou menos um, Eu acho que é um órgão vital e dá ali, Vamos ver, espero que seja um macho, né, Mas eu não sei qual que é, não, Não sei nem se morreu, Será que dessa vez não foi? Eu acho que eu não acertei esse bicho, hein, Eita doidão, Peraí, 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 Pronto, esse me atacou, O que me atacou ali já foi, Falta esse primeiro aqui, Que eu não consegui acertar um bom tiro, Agora foi, Chegou a fazer barulhinho de meleca do sangue, Vai tomar uma chinelada ainda aqui, ó, Vamos pegar ele aqui, Dois tiros, Ok, Então ele não foi o que eu atingi lá, Vamos pegar esse aqui, Não viu nem a cor da bola, Esse aqui, Opa, Viu sim, Eu acho, Ah, Aqui, Foi esse aqui, Era uma fêmea que eu atingi, Tá vendo, Pegou em cima do osso, Galera, Já fico alerta, Eu falei para atirar só no pulmão e tal, Mas ela não tem o poder de perfuração, De penetração que tem a outra, Então, Provavelmente ela parou aqui no osso, Quando o animal chegou perto, Aí que eu consegui acertar os tiros nele, Então, A arma é ruim? De forma alguma, A munição é ruim? De forma alguma, Vocês viram ali, Que eu atirei no bicho, Sem ter visão clara dele, Tá com a ponta macia, Foque em acertar o pulmão, Mas tenha ele, Tenha o seu alvo, Em visão clara, Ali eu estou gravando o vídeo, Vi o bicho no meio do capim, Falei, Vou arriscar, Até achei que era um macho, Mas era uma fêmea, E até bom que aconteça isso em vídeo, Que daí eu posso explicar para vocês, Que muitas vezes o fator, Não é a arma, O fator é a sua escolha de tiro, Você escolheu atirar num animal, Que não estava no melhor posicionamento, Que não estava na sua visão 100%, Então você acaba errando por bobeira, Assim como eu errei, Estou na prainha aqui pessoal, Minha prainha está com poucos búfalos, Faz tempo já, Tenho um ali, Eu tenho um a 168 aqui, Eu vou nele, Porque ele é o vermelhão bonito ali, E vou fazer aquele esquema, Vou, No pulmão, Já era, Esse aqui já era, Olha lá, Está vendo? Quando você está com um bicho inteiro, Na tua mira, É isso aí que acontece, Está em fuga, Beleza, Vamos sair daqui então, Não vamos tretar com esse pessoal aí não, Deixa para lá, A não ser que eles queiram tretar, Deixa eu ver essa aqui, Não, tudo em fuga nenhum, Eita, Epa, 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 Vamos saindo aqui, Esse aqui era o que? Nível 7 também, O lado da frente, Já está acima, Ele está a 200 e pouco, Então, Deixa eu trocar, De munição aqui, Vamos colocar, Ponta de polímero, Porque aí a gente vai conseguir atravessar, Essa primeira camada de músculo aqui dele, Gordura, Osso, O que tiver, Regular a 300, Já foi também, Olha lá, Para garantir, Eu posso dar mais um tiro, Para ele não correr muito, Nem sei se eu acertei esse tiro aqui, Mas ele está ali, Vai cair ele perto, Vamos recolher esse aqui, Depois vamos buscar ele lá, E a galera ali, Continua correndo, Vai debochando, Os bichão tudo com medo ali, Aquele último, Parece que está sem chifre, Ah não, Parece que é um cachorro, Mas vocês viram como que a ponta macia, Mata rápido, Ela é extremamente boa, Basta usar ela com perfeição, Olha isso aí, Ainda consegui acertar, Uns outros órgãos aqui, E se passar, Você viu que o tiro foi um pouquinho mais para trás, Ainda pega, Fígado, Estômago, Mas pegou o fígado ali, Mata mais rápido ainda, Eu ganhei 1400 nesse búfalo aqui, Agora vou buscar o outro, Que está lá do outro lado, Pensa na pernada, Que eu vou ter que dar aqui agora, Rapaz, Cheguei aqui, Espantei, Estava olhando os bichos do lado de lá, Essa zona, Nem sabia que eu tinha, E aí, Estou olhando eles aqui de boa, Passa um monte de bicho correndo aqui também, Rapaz, Eu reclamando que em a frainha, Não tinha búfalo, Mas tem, Eu que não achei, Está aí rapaziada, 248 metros, O segundo tiro, Acertei mais 1%, Ele já estava 99% na caixa prego, Aí bateu e caiu, Rapaziada, Agora logicamente estamos na savana, Ah, Eu vou arriscar achar um leão, Antes eu só vou dar um tiro no, No coração desse aqui, Ah, Não pegou, Espera aí, Não pegou não, Eu não atirei, Ele não virou, Agora você vai ver se dá no coração ou não dá, Vira para o pai aqui, Vira, 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 Oi, Vamos esperar ele virar, Ele vai dar aquela levantada, De cabeçota ali, E aí a gente derruba ele, Com um tiro no coração, O que é aprender a dar esse tiro, É só olhar no, No vídeo que eu vou deixar no card, Para você, Você vai se tornar um, Atirador exemplar, Rapaziada, Confia na cal, Deixa eu olhar para o lado de cá, Se nenhum bicho, Olha aí, Essa zona aqui, Mítico, Zona que eu já passei ali, Eles spawnaram agora, Só que está a 300 metros, Será que daqui eu acerto, O coração dele, Na ponta de polímero, O problema é fazer esse bicho, Olhar para a gente, Aê, Olhou, Vamos ver se ele vira para cá, Que ele vai tomar no coração, Papai, Tem que respeitar, Tem que respeitar, É, Esse aqui eu não acertei não, Mas aquele lá ficou, Que tiraço no coração, Galera, Agora tem um búfalo ali, Para pegar e esse aqui, Bora buscar, Lembrando que para acertar o coração, Você tem que optar, Pela munição de ponta de polímero, Com a ponta macia, Dá, Dá, Mas é muito mais difícil, Então, Vai com a ponta de polímero, Que é mais negócio para você, Fechou? Ali o bicho está nervoso, Vamos deixar ele para lá, E vamos buscar esse aqui, Peguei no outro aqui, Pessoal, Nossa, Mas pegou só o coração, Coisa fina, É um dos tiros mais bonitos, Que eu acho, É esse que só acerta o coração, Não leva nenhum pulmão, Nem nada, Só o coração, Bate e desliga o bicho, Vamos buscar aquele último lá, Antes da gente caçar uns leãozinhos, Eu já estava saindo para caçar leão, Inventei de acertar o coração dos bichos, Não podemos deixar ali, Vamos ganhar dinheiro, Peguei aqui, Rapaziada, Esse aqui já pegou pulmão, Já não foi, Igual aquele outro tiro que eu dei ali, Que foi só o coração, Não tem problema, Caiu na hora, Me rendeu 1500 de gold, Mas, Como eu disse, O mais bonito que eu acho, É aquele que só bate no pulmão, No coraçãozinho ali, Agora eu vou mudar o horário, A gente vai sair, A gente vai sair para ver se mata uns leão, Para ver não, Vai matar, Está de 300, Respeita, Bora, Pessoal, Mudei só uma horinha só, Porque, Já estava meio dia e pouco ali, Então eu falei, Vamos mudar uma horinha só, Jogar para 1h30, Deixa eu ver no celular aqui, 1h37 agora, Já é um horário bom para caçar leão, Estou aqui nos lagos gêmeos, Já visitei outro laguinho, Que não achei nada, Mas é normal, Acabei de mudar o horário, Então as vezes o bicho não está ali, Não é automático, Então agora vamos sair, Para ver se não acho um leão, Se ele tiver, A mais de 150 metros, Vou usar munição de ponta de polímero, A menos, O que é mais difícil, Que o leão é mais esperto, Aí eu uso, A ponta macia, Mas de qualquer forma, Vocês já conseguiram ver, Que ambas as munições, São muito boas, O que vai valer mesmo, É distância e estilo de caçada, Se é aquele cara, Que gosta de chegar perto do bicho, Prepara a ponta macia, Que você vai derrubar ele, Muito rápido, Gosta de atirar de longe, Vai de ponta de polímero, Ele pode demorar um pouquinho, Mas morre, Você vai ter certeza, De ter atingido o órgão vital dele, Desde que você mire no local certo, Aqui no lago gêmeos, Também, Deu uma andada boinha aqui, E até agora nada, Pode ser que ele ainda, Eles ainda estejam, Para chegar aqui, Então não vou ficar esperando, Já vou para outro lado, Depois a gente volta aqui, Caso no outro também não tenha, Rapaziada, Dois leõezinhos aqui, Praticamente colados, Um no outro, E é para lá que a gente vai, Como o leão está de frente ali, Já vamos colocar, Ponta de polímero, Na verdade já estava, Então vamos manter ela, Vamos agachar aqui, Demorei para achar leão, Deu uma rodada grande, Fui para vários lagos, A segunda vez, Que eu estou vindo nesse aqui, A primeira, Só achei uma leoa, Ai ó, Nossa, Um leão nível 3, Só uma carniça, Tinha uma leoa, Mais ou menos ali, Que eu tinha visto, Então bora ó, 152 metros, Vou tentar derrubar, Esse aqui, Tendo chance, De derrubar o outro, Eu tento, Mas, Aqui, Ah tá, Achei que tinha acertado, Os dois, Aquele ali, Ficou em fuga parada, Ele está pegando o tranco, Ó, Eu vou tentar, Aproveitar que ele bugou, Vamos trocar de munição, Para ver, Como que a munição, De ponta de polímero, Age, Quando você acerta, O peito do bicho, Lembrando que talvez, Nessa distância, Ainda fure, Fura, Ainda mais o leão, Que ele não é o bicho, Mais forte, Tá pessoal, Mas um búfalo, Eu acho que não chegaria, Furar ali, Ó, Então vamos voltar, Para a nossa munição, Normal, Normal não, As duas são normais, A nossa munição, De ponta de polímero, Que é a mais comum, Da gente usar na caçada, Acho que é essa fêmea, Não, Essa fêmea aqui, Não tinha visto não, Porque ele liberou a zona agora, E tem um macho, Chegando junto dela, Ou é outra fêmea, Não consigo ver, Essa fêmea aqui, Que eu já tinha visto, E o nível 3, Tá onde, Já cheguei, Vazou, Né, Não, Tá ali, 300 metros, Nível 3, Cara, Será que pegou? Pegou, Nossa senhora, Do nada, Sai um bicho voando ali, Ó, Mas beleza, Matemos, Acredito que do lado de lá, Vai ter bicho também, Mas eu não tô conseguindo ver, Tem esse aqui, Ó, Tá, Bem juntinho da fêmea ali, Mas eu não tô conseguindo ver o que que é, Então vamos buscar o bicho, Esse aqui tá em fuga parado, Não, Vamos pegar, Fuga parado, Já matamos aquele ali, Vamos só recolher, Eu tô nesse lago aqui, Tá, Que é um lago ótimo, 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 Pra, Pegar leão, Então, Eu tô chegando aqui nos leões, Rapaziada, Vamos pegar aqui, Esse aqui, Que foi com ponta macia, A 140 metros, Pegou pulmão, Pulmão, Né, Dois pulmões, E, Coração, Lembrando, O leão, Embora seja classe 9, Ele é um bicho bem menos forte, Que os outros, Tá, Pessoal, Os outros classe 9, Não confia que vai ser assim, Num búfalo, Tá, Deveria ter testado, Né, Mas não testei, É um leão ali, Loucaço, Rapaziada, Em fuga, Perdido ali, E aqui, Foi com a ponta de polímero, Atirei um pouco mais acima, Não chegou a pegar coração, Mas matou, Eu tenho que buscar agora, Aquele nível 3, E, Já deixar claro pra vocês também, Que aqui, Nesse vídeo, Eu cacei só os classe 9, Tá, Pessoal, Mas a arma, Vai da classe 7, Até a 9, Então, Você vai poder abater aí, Alces, Ursos, Orix, Então, Esse tipo de animal, Vai cair fedendo, Com essa arma aqui, Os de classe 9, Já caem, Você imagina um classe 7, Um classe 8, Então, Pode caçar eles também, Tá, Eu só mostrei com classe 9, Aqui, Porque, É o, A classe maior do jogo, Achei que deveria mostrar com ela, Mas, Fique a vontade pra caçar, Com, Outras classes, Com ela também, Se gostou do vídeo, Deixa o like, Se não é inscrito no canal, Chegou de paraquedas aqui, Se inscreva no canal, Ative as notificações, Aí, Pra você tá participando, Das nossas lives, Eu faço live toda semana, Aí, Umas 3 ou 4 vezes, Por semana, É só tá com o sininho ativado, Aí, Pra você ser notificado, E se gosta dos vídeos, Deixa aquele comentário maroto, Seu comentário ajuda muito, Seu like ajuda demais, A sua inscrição, Então, Nem se fala, Agradeço a você que assistiu até aqui, A gente se vê numa próxima, Valeu, Falou, Abraço, E aí, Obrigado.